Fala, negrada, que assiste o meu canal. Tudo bem com vocês? Negrada, vou chamar a minha e que é a sua vinheta. Roda a vinheta, moça e senhora. Uhul, rodou. Gente, vou contar aqui uma história real, viu? Real. Ô, Senhor, me perdoa, meu pai. Que é a história real. Eu fui pro culto, viu? Pro culto. Orar ao Senhor. Isso, o culto começou cedo. Preste atenção, meus irmãos. O culto começou cedo. Esse pastor era de fora, não sei o quê. Ninguém conhecia ele. Aí ele pega a orarra num... Tchou! Pá! Tava a mão na cabeça. Culto tarde. Aí tinha o irmãozinho que caía. Puf! Aí o outro irmão cai lá com o lar. Pá! Ixi, o negócio é forte. O homem aí tá cheio de poder. Eita, Jesus que é forte, meu Deus. Aí ela renheu, ó. E se o culto começou cedo, se era mais homem, o culto começou em sete horas, se era dez horas. Quando ele botou a mão na minha cabeça, eu não sentia nada. Eu não sentia nada. Ele deu um derraçopro. Aí foi que eu percebi que os irmãos que tinham caído, é porque ele tinha a boca muito pôde. Não foi nem do poder de Deus, não. Ego! 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 amp! Ego! Ego! Ego!